A cidade está assim, mais espaço para menos contatos. Cada um deseja do mundo, um mundo somente seu, somente seu, somente seu. E aqui, no meu cantinho, por um meio metro quadrado, em que caímos apertados apenas você e eu. Você e eu. Você e eu. Você e eu. A cidade está assim, mais espaço para menos contatos. Cada um deseja do mundo, um mundo somente seu. E aqui, no meu cantinho, procuro meio metro quadrado, em que caímos apertados apenas você e eu. 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 Você e eu.